A primeira delegacia de polícia é bastante movimentada na tarde deste sábado após um assalto em uma farmácia na Avenida Malakita com a Avenida Rio de Janeiro. Nas imagens aparecem dois elementos. Um ficou na moto aguardando a ação do criminoso e o outro entrou na farmácia e praticou o assalto, inclusive mancando. E aí a polícia, realmente de posse das imagens, começou a fazer um levantamento. O núcleo de inteligência da polícia militar já saiu no encalço dos marginais. Na Rua Z, no bairro Vilar do Sol, a polícia encontrou dois suspeitos. Inclusive, trouxeram aqui para a delegacia de polícia uma motocicleta e uma bicicleta e uma pistola, uma réplica de pistola e as roupas utilizadas no assalto. Agora, eles serão apresentados na delegacia de polícia para o delegado plantorista que tomará as devidas providências. O certo é que a polícia está trabalhando bastante e não está dando tréguas aos marginais.